A paz do Senhor Jesus para você! Esta é mais uma aula da Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus, da Regional de Vila Perus, em São Paulo. É uma satisfação, é uma alegria poder ter você nos acompanhando em mais esta semana. Eu quero mandar meu abraço especial para todos os irmãos da Regional de Vila Perus, que estão sempre acompanhando as nossas aulas, e todos os irmãos que estão também tendo acesso a essa gravação. Você que está nos assistindo hoje, é muito bom tê-lo acompanhando as aulas neste canal. Nós estamos estudando neste trimestre a revista Lições Bíblicas da CPAD. O tema do trimestre é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E hoje é a última lição do trimestre. É a lição de número 13, voltados os olhos para a bendita esperança. Então eu quero convidá-lo para nos próximos minutos estar aqui conosco, pensando, vamos refletir juntos sobre o tema da lição de hoje, a lição de número 13. E para tanto, a lição se baseia num texto bíblico que está no livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11. E eu gostaria que você me acompanhasse ouvindo essa leitura que eu vou fazer agora. E quando dizia isto, Vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se cruzeram dois varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Muito bem. O texto que nós acabamos de ler é um texto que fala sobre a volta de Jesus, e é um texto que está no começo do livro de Atos dos Apóstolos. E nesse trimestre nós estudamos sobre o pentecostalismo, sobre vários aspectos, várias das crenças do pentecostalismo, e com certeza, para você que acompanhou as aulas desse trimestre, hoje é a última aula do trimestre, você que acompanhou todas as aulas, com certeza o livro bíblico que foi mais citado nas aulas foi o livro de Atos dos Apóstolos. E por quê? Porque o livro de Atos dos Apóstolos é o livro que traz para nós a narrativa de como a igreja iniciou as suas atividades. A igreja, pensada aqui, não no aspecto de instituição, mas a igreja com o corpo de Cristo. Jesus tem um plano, e ele falou a respeito deste plano durante o seu ministério. Depois da sua ressurreição, ele reuniu os seus discípulos e disse que eles teriam ali uma missão de ir por todo o mundo pregando o evangelho a toda criatura. Então o desejo dele é que a sua mensagem, a mensagem das boas novas, chegasse a todo e qualquer canto do mundo. Onde houvesse gente, a mensagem do evangelho deveria chegar. E como essa mensagem do evangelho chegaria? Deus usaria para isso homens e mulheres que se identificam com a mensagem do evangelho. Esses homens e mulheres que se identificam com a mensagem do evangelho são a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, diz que Jesus é o cabeça da igreja e nós somos os membros do seu corpo. Ou seja, ele desenvolve as suas atividades neste mundo por intermédio da sua igreja, por intermédio do seu povo. E o livro de Atos dos Apóstolos conta para nós como é que esse processo de desenvolvimento da igreja começou. E é muito interessante que essa igreja de Atos dos Apóstolos, quando nós vamos estudando, nós vamos percebendo, nós usamos no decorrer deste trimestre o que essa igreja cria, o que essa igreja pregava, para poder entender o que deve fundamentar o movimento pentecostal ou o que deve fundamentar as práticas pentecostais. E é muito interessante que neste capítulo 1, que é o capítulo inicial, que é o capítulo que conta Jesus indo, voltando para o céu e a última orientação dele ali para a igreja, e no momento em que ele está subindo aos céus, surge aqui uma conversa, surge aqui um diálogo, em que o assunto é a volta de Jesus. Então o texto que nós acabamos de ler, diz que Jesus estava ali conversando com os seus discípulos, no seu último encontro com os seus discípulos, antes de voltar aos céus, e diz que surge ali uma pergunta dos discípulos. Quando eu digo aqui os discípulos, não necessariamente apenas os doze discípulos, mas o grupo ali dos seguidores de Cristo. Surge uma pergunta para ele. E a pergunta é, Senhor, olha, quando é que o Senhor vai restaurar Israel? É muito interessante essa pergunta, porque existia uma crença de que o Messias, quando viesse ao mundo, ele restauraria o reino a Israel. O que isso quer dizer? Na época do ministério de Jesus, Jesus, ou melhor, a nação de Israel, estava debaixo do poder do Império Romano. Israel não era uma nação independente. E os romanos é que dominavam sobre eles. E existia toda uma série de lembranças a respeito dos grandes tempos da nação de Israel como uma nação independente, sobretudo na época do governo de Salomão. A época do governo de Salomão talvez tenha sido a época de maior glória do reino de Israel. A época em que Israel era vista como uma potência, como uma grande nação. E no decorrer da história de Israel, Israel esteve, depois teve a divisão dos reinos, Israel e Judá, enfim, mas ela esteve debaixo do domínio de diferentes impérios. Foi o Império Avilônico, foi o Império Medo-Persa, e na época de Jesus estava debaixo do Império Romano. Tanto é que a gente não pode falar de um país, de uma nação Israel da época. Existiam ali as províncias, províncias da Getéia, províncias da Galileia, que eram regiões que estavam debaixo da autoridade do Império Romano. E existia uma crença ali naquela época que o Messias, quando viesse, o Messias restauraria o reino a Israel. E existiam até promessas bíblicas lá no Antigo Testamento que falavam a respeito disso. E acreditava-se que, quando o Messias viesse, isso já aconteceria. Ele tiraria a nação de Israel debaixo da autoridade do Império Romano, restauraria todas as coisas, enfim. E agora que chega o momento em que Jesus está voltando aos céus, depois de ter cumprido aqui a sua missão, ter morrido, ter ressuscitado, e surge a pergunta, e a restauração do reino de Israel? Como é que vai ficar esta parte da nossa esperança, da nossa crença do Messias, sendo que o Messias está voltando aos céus? E aqui a resposta de Jesus, no versículo 7, é Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que isso quer dizer? Os tempos e as estações. Tempos aqui é no sentido cronológico. Não pertence a vocês saber o tempo exato, a data, a hora em que Deus vai realizar aquilo que ele planejou. E a ocasião aqui, as estações, conforme está na tradução que nós lemos, diz respeito à ocasião correta, ao tempo, ou seja, ao momento ideal para que isso aconteça. Ele diz, olha, Deus tem os seus planos para restabelecer todas as coisas, e mais na frente, na história dessa igreja, algumas décadas depois, seria escrito o livro do Apocalipse, que mostra para nós que Deus ressalta mais uma vez o projeto de Deus em restaurar todas as coisas, em trazer a justiça reinando sobre todo o mundo. O livro do Apocalipse mostra isso para nós. Ou seja, Jesus responde aqui para os seus discípulos, olha, não cabe a vocês saber a forma exata como Deus pretende realizar todas essas coisas, como Deus pretende restaurar todas as coisas. E, aliás, não era apenas, é claro que isso não é discutido aqui nesse texto, mas não era apenas a restauração de Israel, mas a Bíblia tem uma promessa para nós da restauração de todas as coisas. Lá no livro do Apocalipse isso é acentuado ainda mais. E aqui ele diz, olha, o foco de vocês nesse momento não deve se preocupar com isso. O foco de vocês nesse momento, naquele momento específico, era estar preocupado em voltar para Jerusalém e esperar pelo recebimento do poder. Ele diz no versículo 8, Então ele diz, vocês não devem estar preocupados com a forma como Deus vai restaurar todas as coisas no final dos tempos. O que vocês devem fazer é voltar para Jerusalém, porque lá vocês vão receber o poder do Espírito Santo, vocês vão se transformar em minhas testemunhas. Veja que coisa interessante que Jesus está propondo aqui para os discípulos, está explicando para eles. Talvez eles estivessem esperando uma forma em que Deus entraria na história e ele restauraria todas as coisas. E aí Jesus está dizendo, eu quero restaurar todas as coisas, mas isso vai começar, tem uma parte do plano que começa com vocês. Eu quero restaurar as coisas usando vocês. Eu preciso que vocês estejam cheios do Espírito Santo para que por onde vocês passem, vocês possam levar a boa nova do Evangelho. A restauração começa a partir daí, a partir da atividade da igreja que precisa ser cheia do Espírito Santo. É isso que Jesus está explicando para os discípulos. E diz que quando ele fala isso, ele começou a subir, ele foi elevado às alturas, uma nuvem o recebeu e ocultou aos seus olhos. Então imagina a cena, Jesus conversando ali com os seus discípulos e de repente ele começa a subir, os discípulos olham para o que está acontecendo sem entender e aí diz que aparecem dois varões vestidos de brancos. Dois anjos aparecem naquele momento e dizem, versículo 11, os quais lhe disseram, varões galileus, porque estáis olhando para o céu. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu ouviste-se. Eu quero frisar isso que os anjos falaram ali para aqueles homens, para aquelas pessoas que estavam ali vendo Jesus subir ao céu e relacionar com a frase que Jesus tinha falado antes. Jesus disse que a preocupação deles ali naquele momento era que eles voltassem para Jerusalém, buscassem o Espírito Santo, que eles seriam recebidas de poder. Esse deveria ser o foco naquele momento. E aí depois os anjos aparecem dizendo que esse Jesus que eles tinham acabado de vir subindo voltaria também. Então há uma relação entre o que Jesus falou sobre o céu cheio do Espírito Santo e o que os anjos falaram naquela ocasião, que é o de esperar Jesus voltar dos céus. Ou seja, enquanto nós aguardamos o retorno de Jesus, nós devemos ser cheios do Espírito Santo e cumprir a nossa missão aqui na Terra. Por isso que essa é a última lição do trimestre que está falando sobre o pentecostalismo. Porque esse diálogo aqui do começo do livro de Atos dos Apóstolos aponta justamente com isso. Há uma relação entre o céu cheio do Espírito Santo e aguardar o retorno de Jesus. Entre uma coisa e outra existe uma relação forte que é uma relação que está apontada em todo o livro de Atos dos Apóstolos. E que relação é essa? E aí que a gente vai para o título da lição. É a bendita esperança. O título da lição é Voltados os olhos para a bendita esperança. O que é a esperança? É esse sentimento que nós temos de aguardar pelo retorno de Cristo. E eu gostaria, então, na aula de hoje, destacar essa palavra esperança. O que significa esperança? E como que a esperança aparece nesse texto que nós lemos durante todo o Atos dos Apóstolos e em toda a caminhada da igreja. Então, nós primeiro precisamos, então, pensar no que significa essa palavra, esse termo esperança. E qual que é a sua relação com a nossa prática de vida, com a nossa prática cristã. Durante muito tempo, imaginou-se que esperar a Jesus Cristo, esperar o retorno de Jesus, a quem acreditasse que esperar o retorno de Jesus significasse se alienar ou se isolar de todas as coisas que acontecem aqui na Terra. Então, tinha-se essa ideia. Ah, Jesus vai voltar? Então, se Jesus vai voltar e eu sou cidadão do céu, não tenho nada que ver com as coisas aqui da Terra. Então, criou-se um comportamento que era esse comportamento de isolar-se de todas as questões aqui dessa Terra. Lógico, isso não é possível, mas criou-se esse discurso de que se deveria estar o mais distante possível de tudo o que acontecesse aqui, porque, afinal de contas, nós estamos esperando o porvir. Nós estamos esperando aquilo que vem do céu. Nós estamos esperando o retorno do Senhor Jesus em glória. E aí, cria-se esse discurso desse distanciamento de tudo aquilo que acontece na Terra. No entanto, esse distanciamento de tudo o que acontece aqui na Terra não tem a ver com esperança. Por quê? Às vezes a gente pensa que esperança é simplesmente no sentido de espera, no sentido de que Jesus vai voltar e eu estou esperando. Não. Na realidade, esperança, a ideia de esperança é uma ideia que promove ação. O que é ter esperança? Ter esperança é agir enquanto se espera algo maior. Quem tem esperança em alguma coisa se envolve em o máximo que pode naquela causa, naquilo que ele está esperando. Veja, eu vou usar aqui um exemplo bem simples para a gente poder entender essa ideia de esperança. Imagine que você trabalha numa empresa e você tem esperança que você vai ser promovido. Você tem esperança que você pode alcançar um cargo de chefia. Quem tem esperança nisso? Como é que ele vive? Ou a pessoa que tem um cargo inicial numa empresa e tem esperança em chegar num cargo mais alto, ele vai trabalhar, ele vai se envolver, ele vai se dedicar, ele vai aprender, ele vai estudar para que a sua esperança possa se concretizar. Se ele simplesmente cruzar os braços e dizer eu estou esperando isso que vai acontecer e ele não se envolver, ele não está demonstrando esperança. Porque quem tem esperança que algo vai acontecer, ele faz o máximo possível para se envolver naquilo que lhe coloca a esperança no seu coração. Um outro exemplo que eu gosto de usar é do noivo que está prestes a casar. Não sei se você que está me assistindo aí que é casado ou solteiro, mas quando a gente marca a data do nosso casamento, o tempo que é os meses antes do casamento talvez seja um dos meses mais movimentados da nossa vida. Parece tanta coisa para fazer, parece tanta coisa para resolver, porque a gente tem a esperança daquele dia em que a minha esposa, a minha noiva vai se tornar minha esposa e vai entrar bela, maravilhosa vindo ao meu encontro, vou me casar com ela e também a mesma coisa com relação à mulher, o momento em que ela vai entrar e vai se tornar esposa dele, enfim, essa esperança e fica se imaginando sobre esse dia, mas antes que o dia chegue tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para correr atrás, tem muita coisa para fazer. Então veja, a esperança ela acende em nós essa necessidade do envolvimento. E por que eu estou falando tudo isso? Estou falando isso porque esse capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos aponta justamente nessa direção. É como se os anjos dissessem ali para aqueles homens e mulheres que estão olhando para cima vendo Jesus subir ao céu, dizendo ali para eles, olha, vocês vão esperar Jesus, só que enquanto vocês esperam Jesus, porque Jesus vai retornar, Jesus vai voltar, mas enquanto vocês esperam Jesus voltar, tem muita coisa para vocês fazerem. E essa muita coisa que tem para vocês fazerem, vocês só vão conseguir fazer se vocês forem cheios do Espírito Santo. Então faz o seguinte, vão lá para Jerusalém, busquem o poder do alto, sejam cheios do Espírito Santo de Deus, Deus vai usar vocês, porque Deus tem muita coisa para fazer neste mundo antes que Jesus volte. Então eu quero dizer que a esperança é isso, a esperança no retorno de Jesus significa nós nos envolvermos o máximo possível nas coisas relativas ao reino de Deus, porque nós temos esperança que um dia Jesus vai voltar. Então eu estou falando tudo isso para dizer que essa bendita esperança que o texto está trazendo aqui para nós, que é o título da nossa lição, inclusive, não é uma postura de se isolar das coisas do mundo. A bendita esperança tem a ver com a minha espera por Jesus e pelo fato de eu esperar Jesus, eu faço o que é possível ser feito aqui neste mundo para que mais pessoas conheçam também essa bendita esperança. ou seja, Jesus vai voltar enquanto Jesus não volta tem muita coisa que eu posso fazer aqui, eu preciso influenciar o lugar onde eu moro, eu preciso influenciar o lugar onde eu trabalho, eu preciso, e aí faz o link com a última aula que nós tivemos na última lição, eu preciso me tornar efetivamente um discípulo de Cristo e por onde eu passar eu influenciar mais pessoas para que vivam como Cristo. Jesus vai voltar, mas até que Jesus volte, mais pessoas precisam ficar sabendo do que é estar com Cristo, sabendo do que é imitar a Cristo, sabendo de fato quem é Cristo, e não saber apenas nominalmente. Veja, nós vivemos num país onde as pessoas sabem quem é Jesus. eu creio que no contexto que a gente viva talvez seja praticamente impossível alguém não saber quem é Jesus. Todo mundo ouviu falar de Jesus. Eu estou falando assim, do personagem de Jesus. Para qualquer pessoa na rua, todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida a respeito de Jesus. Então o que eu estou falando de se envolver nas coisas de Deus é fazer com que nas coisas do reino de Deus é fazer com que as pessoas vivam como Jesus. É este conhecimento de Jesus que precisa ser espalhado até que Jesus volte, até que Jesus retorne dos ares para nós, para nos buscar. Ou seja, fazer com que mais pessoas conheçam a Jesus, mas conheçam nesse sentido, conhecer no sentido de conviver com ele, de viver como ele, de lutar para ter um modo de vida que seja um modo de vida que lembre um modo de vida como Jesus viveu. Que foi o tema da nossa lição passada. Então, eu falo tudo isso para destacar para você esse termo esperança. Esperança não é apenas a espera. A esperança tem a ver com o envolvimento enquanto se espera um evento maior. Enquanto o evento maior não chega, nós nos envolvemos o máximo possível porque nós temos uma ligação com esse evento maior que vai se concretizar lá na frente. Isso é esperança. O apóstolo Pedro, eu não tenho aqui a referência, me lembrei agora de cabeça, não tenho a referência exata, mas o apóstolo Pedro diz que se nós estamos esperando a Jesus vindo das nuvens, que pessoas nos convencerem santo trato e piedade. Então, veja, o que ele está dizendo é justamente isso. Essa é a ideia de esperança. Se nós esperamos Jesus vir nas nuvens, então a nossa vida aqui, a nossa vida hoje, ela deve ser diferente. Que pessoas nos convencerem santo trato e piedade se nós estamos esperando Jesus. Se estar esperando Jesus significa viver uma vida diferente. E é essa esperança. Então, a esperança é esse sentimento que contagia o nosso modo de viver e que tem essa característica de também levar os outros a serem contagiados por essa mesma espera. É uma espera, não é uma espera que te leva a ficar parado. Pelo contrário, é uma espera que te movimenta. É uma espera em movimento. Inclusive, trabalhando nessa ideia de esperança como algo que nos move, a lição de hoje vai trabalhar vários aspectos do que fazer durante essa espera pela vinda de Jesus. Inclusive, o comentarista lá no tópico 1 diz que o objetivo da lição não é discutir as questões escatológicas. E ele até coloca que há várias divergências, várias interpretações diferentes a respeito de como, quais são os eventos que se sucederão à vinda de Jesus. Existem várias posições escatológicas distintas. E ele diz que o objetivo da lição não é discutir isso, não é discutir como vai acontecer e quais são as possíveis, as prováveis interpretações para isso. Não. O objetivo é falar a respeito da esperança. Ou seja, toda a ação toda a ação da igreja, e aqui a gente precisa pensar em tudo aquilo que foi estudado no decorrer desse trimestre. Então veja, nós estudamos a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, estudamos o batismo no Espírito Santo, estudamos sobre os dons espirituais, estudamos sobre santificação, estudamos sobre o culto, enfim, sobre o fervor espiritual, estudamos sobre evangelização, sobre o discipulado. Por que a gente tem que se preocupar com tudo isso? Porque a gente tem uma esperança. Ou seja, a gente faz tudo isso porque nós cremos que um dia nós viveremos num mundo onde a justiça reina de forma ideal, de forma plena, que é aquilo que o Senhor Jesus nos prometeu. E por conta disso a gente se envolve com todas essas coisas. E para então se envolver com todas essas coisas, e esses são os pontos que são tratados aqui na lição de hoje, o comentarista destaca a necessidade da vigilância, que é o tópico dois da lição, a necessidade de vigiar. E eu acho muito interessante essa expressão, vigiar. Jesus disse para os seus discípulos que os seus discípulos deveriam vigiar e orar. O que significa vigiar? Vigiar nada mais é do que ficar acordado, permanecer acordado. Vigiar é isso. Às vezes você tem alguma coisa que precisa ser feita à noite, que precisa ser feita de madrugada. Se você dormir você vai perder aquilo. Então você precisa se manter acordado. É o caso de quem trabalha de madrugada. É o vigilante que está nos acompanhando, você que trabalha como vigilante, enfim, sabe bem como que é isso. é lutar contra os seus próprios instintos para permanecer acordado. Porque você sabe se você dormir aquilo pode ser muito prejudicial para você. Então o que é vigiar? Vigiar é lutar contra si mesmo, lutar contra os seus próprios instintos, lutar contra as suas próprias vontades porque você tem um bem maior que precisa ser cumprido. Eu sempre conto de uma experiência que tive há algum tempo quando eu precisei participar de um evento em Curitiba e fui de carro e quando eu fui voltar para São Paulo houve um acidente no meio do caminho. Na realidade, o acidente já tinha acontecido alguns dias anteriores e era um acidente com um caminhão e justamente no dia que eu estava voltando resolveram fechar a pista para tirar o caminhão de lá. Só que a situação era bem complicada e demorou cinco horas para fazerem todo esse serviço de limparem a pista e os carros ficaram parados ali esperando. E eu tive que ficar esperando ali, não podia dormir, estava bem cansado mas não podia dormir porque não sabia em que momento que iam liberar a pista e depois foi liberada à noite e aí estava aquele cansaço aquele sono e eu precisava lutar contra os meus próprios instintos do sono porque eu não podia perder a agilidade ali do volante. Parar ali no posto tomar uma água tomar um café e seguir fazer o máximo possível para que eu não dormisse para que o sono não viesse sobre mim e podia inclusive provocar um acidente. Tinha que permanecer atento usar todas as ferramentas possíveis para que eu pudesse ficar acordado. Isso é o vigiar. Veja, é você ter um instinto que é muito forte que é algo que vem dentro de você e você precisa lutar contra aquilo para permanecer acordado. Então, quando a gente fala de vigiar no sentido que a lição está falando sobre para nós o que é ser vigilante significa lutar contra todos os sentimentos contra todas as coisas que nos serão oferecidas. Então, nós vivemos num mundo em que embora nominalmente eu possa me declarar cristão, embora eu possa usar eslogans e dizer que eu sou cristão, que eu silvo a Deus, enfim, não há nenhuma dificuldade no país em que nós vivemos para que a gente possa se expressar desta forma, no entanto, nós vivemos constantemente num mundo que vai nos afrontar não quanto ao dizer que nós somos cristãos, mas como ao viver como cristãos. Os princípios que Cristo nos ensinou são constantemente confrontados e é muito mais fácil eu me deixar levar por esse desejo de não seguir como Cristo. Como é muito mais fácil quando você está com muito mais sono, é muito mais fácil você dormir, é a coisa mais fácil que existe, o difícil é lutar contra o sono e vai ser muito mais fácil eu negar os princípios que eu aprendi com Cristo do que lutar contra esse desejo e procurar ser como Cristo. Então é nesse sentido que eu entendo o termo vigiar, essa luta constante para muitas vezes vir na contramão daquilo que me é oferecido, viver uma vida, não uma vida comum, uma vida de acordo com os valores que se afrontam aquilo que a Bíblia diz, mas lutar contra isso, lutar contra os meus próprios instintos para ficar acordado, esperando que Jesus volte. Então veja, esse é o sentido da vigilância, enquanto nós aguardamos a vinda de Jesus, nós precisamos estar vigilantes, precisamos estar acordados, precisamos estar sobres, precisamos estar com uma fé, que seja uma fé sóbria, uma fé consciente, isso tem a ver com esperança, esperança é ter uma fé consciente, e ser vigilante significa ter essa fé consciente. E o outro ponto que o comentarista vai apontar aqui para nós, ponto que ele vai apontar, é uma redundância, mas veja, é o viver em fidelidade, ser fiel aos princípios que o Senhor Jesus nos ensinou. E ele diz que essa fidelidade é uma virtude cristã, é a fé pensada, não no sentido de que eu preciso de algo e eu vou pedir a Deus e Deus vai me dar aquilo que eu preciso, mas é a fé no sentido de permanecer no reino de Deus ou ao lado dos princípios do reino de Deus por um longo tempo. É manter-se fiel, é ter essa fidelidade atuando nas nossas vidas. Então, essas duas expressões, a vigilância e a fidelidade são imprescindíveis para nós enquanto nós aguardamos o retorno de Cristo. E quando nós falamos de esperança, nós falamos disso. Ter esperança não significa se isolar daquilo que acontece e por muitas vezes, como eu já disse, criou-se essa ideia de que o crente fala sobre o céu porque é uma forma dele escapar da realidade aqui, é uma forma dele não pensar no problema que ele tem que enfrentar aqui, então é uma forma de se alienar, enfim. E não, a gente pensa sobre o céu justamente porque nós queremos e nós acreditamos que Deus nos fez uma promessa que é de superar todos esses problemas aqui. Porque nós queremos que o mundo seja de uma forma diferente e nos preocupamos com a forma que o mundo está, nós acreditamos, nós esperamos na restauração final de todas as coisas. essa é uma crença fundamental do pentecostalismo. Tem o famoso slogan que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará, esteve presente desde o início do pentecostalismo, inclusive é adotado até pela Igreja do Evangelho Quadrangular, usa inclusive esse slogan e é um slogan que remonta ao princípio do pentecostalismo moderno, veja, está se focando justamente isso, nós acreditamos que Jesus salva, cura e batiza, porque nós acreditamos que ele vai voltar, então a nossa atividade hoje tem a ver com essa esperança futura. Isso tudo fecha tudo que nós estudamos nesse trimestre a respeito das doutrinas pentecostais. E por aqui nós encerramos esta aula crendo que essa esperança possa ser cada vez mais renovada no nosso coração, crendo que o Senhor Jesus voltará e enquanto nós aguardamos esse retorno de Cristo que a gente possa cumprir o nosso papel enquanto estamos aqui na Terra. Isto é aguardar a bendita esperança. Eu gostaria agora de orar com você. Amado Deus, glorioso Pai, nós queremos te louvar e te engrandecer. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos refletindo, de estarmos pensando sobre o tema desta aula de hoje. Nós te agradecemos Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia e queremos lhe pedir a tua benção sobre a vida de todos aqueles que nos assistem nesse momento e queremos lhe pedir ó Pai que tu possas abençoar e alcançar a todos aqueles que de uma forma ou de outra foram atingidos pela pandemia pela situação que nós estamos vivendo atingidos pela doença ou pela perda de alguém muito próximo tu és o Deus que consola e tu és o Deus que nos oferece sim Senhor a esperança de que um dia viveremos num mundo onde não haverá mais esses tipos de problemas e por conta disso Senhor nós queremos continuar crendo em ti queremos continuar sendo vigilantes e fiéis acreditando naquilo que o Senhor fará na restauração de todas as coisas nós cremos em ti e oramos por cada um em nome de Jesus amém amém meu querido satisfação que alegria poder estar com você essa é a última lição do trimestre no próximo trimestre estudaremos os dons ministeriais e espirituais e eu espero contar com você estudando a cada dia a cada domingo os temas que serão estudados no próximo trimestre que Deus te abençoe um forte abraço fique com Deus que Deus te abençoe